Com a reforma tributária, o Brasil cresce e todos ganham. Um Brasil mais moderno, um modelo tributário mais simplificado. Temos o pior modelo tributário do mundo, do planeta. Portanto, vamos simplificar, unificar os impostos sobre consumo e um único imposto de valor agregado. Vamos fazer o Brasil crescer, vamos eliminar a judicialização. Hoje, temos um PIB na justiça. Vamos fazer o Brasil aumentar a renda per capita em R$ 500 para o povo brasileiro. O Brasil vai crescer de 12% a 20%. O país vai ficar mais rico em 10 anos. Vamos avançar na justiça social, porque vamos implementar a líquida diferenciada para setores como educação, saúde. E vamos devolver o dinheiro pago pelos mais pobres, porque quem ganha mais vai pagar mais, mas quem ganha menos vai pagar menos. Portanto, vamos juntos na reforma tributária do imposto indireto. O presidente Lula tem como prioridade. Fernando Haddad tem conversado para aprovar esta reforma, no primeiro semestre. E juntos, vamos também fazer a reforma dos impostos indiretos, sobre renda e patrimônio. Mas é fundamental simplificar o imposto sobre consumo, porque o povo brasileiro não sabe quanto está pagando. As empresas e os setores produtivos também não sabem. E os governos, o ente federado, também não sabem. Portanto, simplificar é dar transparência. E a partir da transparência, nós vamos diminuir, com certeza, a carga tributária. Dando ao país mais previsibilidade e oportunidade de ser mais competitivo, para fazer mais empreendimentos e melhorar a geração de emprego, renda e oportunidade para o nosso povo. Vamos juntos com o Lula fazer a reforma tributária. Porque com a reforma tributária, o Brasil cresce e todos ganham. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto